Olá, boa tarde aqui em Cartagena das Índias, na Colômbia. Boa noite aí em Portugal. Saudações para quem está a assistir esta transmissão no meu Facebook. Sou José Luís Peixoto, mais uma vez, e nesta vez pensei em dar aqui um pequeno passeio convosco pelo Centro Muralhado de Cartagena, na Colômbia. Está aqui uma tarde muito agradável e vou-vos mostrar um pouco. Eu estou aqui a participar num festival, que é o Ray Festival, que é um festival de literatura que teve a sua origem no país de Gales, mas que hoje em dia está espalhado em vários países e um dos países onde esse festival já existe há algum tempo, mais propriamente há 16 anos, é aqui Cartagena das Índias, na Colômbia. Eu tenho aqui um bilhete, vejam, vou agora aqui assistir a uma conversa com o escritor americano, Jonathan Frenzen. Muitas destas conversas podem ser assistidas pela internet, se forem ao site do Ray Festival, na Colômbia, vão lá encontrar links e podem assistir a muitas destas conversas. Eu próprio vou ter hoje uma conversa, às 8h30 daqui, portanto em Portugal já vai ser um pouco tarde, uma vez que aqui são menos 5 horas do que em Portugal, mas essa conversa vai ficar online e eu até nem tenho a certeza se ela vai ser transmitida em direto, acho que vai ser transmitida só posteriormente, mas eu depois vou partilhar o link. Amanhã eu vou partilhar aqui o link da conversa, se tiverem curiosidade de assistir. Neste momento confesso que estou um bocadinho nervoso, porque este tipo de conversas, por mais que aconteçam, há sempre assim um friozinho. Bem, então vou agora virar a câmera para o outro lado para vos mostrar um pouco daquilo que estou a ver. Este aqui, este é o edifício da Universidade de Cartagena. Vejam, tem uma torre magnífica. E eu estou aqui nesta pracinha, que tem aqui esta estátua, Manoel da Vila Flores. Aqui o centro de Cartagena é todo ele, assim com esta traça colonial, com estes sobrados, com estas varandas, tem aqui bastante trânsito, o que numa zona assim como esta, às vezes é um bocadinho excessivo. Aqui temos uma venda de cocos. Eu, como habitualmente, não estou com óculos, então não consigo ver muitos dos comentários que são feitos. De qualquer forma, mais tarde, já irei ver os vossos comentários, que agradeço. Eu vou aqui a caminhar em direção, na verdade, à saída deste centro histórico, uma vez que que eu vou para o centro de convenções, que fica fora da muralha, onde existe esse festival que estava a falar antes. Como veem, estas varandas são lindíssimas. São em madeira. Aqui está uma temperatura espetacular. Nos últimos dias aqui, chega a ter uma máxima que ultrapassa os 30 graus. E está sempre um bom tempo, na verdade. Aqui é verão, mas aqui estão estas senhoras que vendem frutas e que já estão aqui a apitar-me. Vendem frutas e que têm estas roupas tradicionais com a bandeira, a cor da bandeira da Colômbia. Bem, este não é o caminho mais rápido, mas vou por aqui para vos mostrar um pouco também. Perdi-me um pouco, já não me lembro o que é que estava a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. então aqui Cartagena das Índias fica aqui na nas Caraíbas esta é a zona aqui que fica próximo do mar das Caraíbas que fica aqui alguns umas centenas de metros aqui nesta direção que estou a seguir e tem aqui um arquipélago absolutamente extraordinário se chama Islas del Rosario esse arquipélago é é fabuloso são verdadeiros paraísos realmente aqueles lugares que nós identificamos com e com as Caraíbas não é e estes taxis amarelos já não por toda a parte ah já sei estava a dizer que aqui neste momento é verão o que significa apenas que chove menos porque aqui as diferenças das estações nesta parte da Colômbia não tem tanto que ver com a temperatura mas com a chuva porque efetivamente chove mais na no outro período e neste chove menos e aqui há sempre frutas tropicais não sei se a transmissão está com boa qualidade mas aqui a luz é lindíssima e na verdade havendo competência para isso acho que é um lugar muito fotogénico e é preciso é preciso aqui muitas imagens às vezes são bastante fotogénicas e as cores parece que saem todas evidenciadas por esta luz o que parece que está acontecer uma cerimónia nesta igreja a gente vai ficar com catedral de cartagena e já agora vou mostrar aqui um pouco a vida deste jardimzinho olha esta senhora está a descascar manga esta comida acho que são arepas é só como se chama são arepas e levam queso, não é? é um queso tem um queso tem um queso tem um queso vale mais tarde, graças que tal? gostaram aqui do meu do meu castelhano não sei se esta estátua é do Bolívar é, é do Bolívar o Bolívar que é uma figura realmente incontornável em toda a América Latina, não é? o Bolívar é uma das pessoas no mundo que tem mais estátuas, mais ruas e que inclusivamente tem um país, não é? nomeado a partir dele que é a Bolívia olhem, uma menina tão querida vamos continuar aqui o caminho senão nunca mais chego senão nunca mais chego à conversa, onde me dirijo espero que estejam aqui a gostar pela minha parte tenho muito gosto de fazer estas transmissões vejam que bonita ali a cúpula da da catedral para mim que ando aqui nestas viagens é realmente uma maravilha poder partilhá-las nem que seja assim desta forma virtual e também, claro, já sabem vou sempre fazendo as minhas partilhas nos lugares onde escrevo sobre viagens tanto no meu site joséeluispeixotemviagem.com momento publicitário ou também nas revistas onde colaboro sobre viagens ou agora na colaboração que tenho com o programa esta manhã da TVI onde fiz aqui uma transmissão na passada quinta-feira que aqui eram praticamente 4 da manhã em Portugal eram quase 9 da manhã como veem aqui há muitas coisinhas à venda umas daqui outras de outros lados e aí escuta o melhor do rock and ball e não sei 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 agora esta hora já começa assim a haver uma brisa uma aragem espetacular que é muito agradável olha mais arepas mas senhores aqui todos formais e pronto já chegamos aqui ao limite da desta zona muralhada aqui pois Cartagena podem ver um pouco melhor formou-se como Cartagena e nos moldes em que hoje conhecemos no século 16 esta é a torre do relógio aqui curiosamente são uns arcos onde vendem doces chamam-lhe Portal de los Dulces e tem doces muito interessantes e que são tradicionais daqui e que muitas vezes tem coco e outras frutas tamarindo outras frutas e pronto a partir daqui depois já acaba já acaba a muralha posso vos mostrar também um pouco como é que é do outro lado já fica ali perto do mar das Caraíbas já temos ali uma marina e uma uma zona com água e é lá que fica esse centro de convenções onde eu me estou a dirigir aqui este lugar é também muito divertido aqui ou é muito interessante vá melhor dizendo porque tem aqui um lugar que vende livros ligados a Cartagena e ligados ao Gabriel Garcia Marques Gabriel Garcia Marques que tem vários livros ambientados em Cartagena que tem aqui uma casa fabulosa que era a casa do Garcia Marques em Cartagena e pronto aqui já estamos a ver a muralha pelo lado de fora aqui já é claro outro tipo de ambiente já não é aquela cidadezinha ali aquelas ruas coloniais bem vou vou despedir-me agora obrigado por estarem aí a assistir a esta transmissão um pouco atribulada espero que tenha sido interessante e envio um abraço durante as próximas semanas vou continuar aqui a minha viagem e se ficarem aqui pelo meu Facebook de certeza que vão vão ver as notícias que vou dando um abraço para todos muita força um bom sábado e um bom fim de semana e até à próxima muito obrigado já agora não sei talvez algumas pessoas tenham entrado a meio e não tenham percebido que estou em Cartagena das Índias na Colômbia mais uma vez um abraço até breve tchau tchau tchau